Que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é uma garantia que isso vai se repetir. E via de regra, e o Haddad, como é que se vê essa gestão desse rapaz? Você vê uma confusão muito grande, né? Inclusive o próprio Paulo Guedes já tinha aventurado também fazer uma tributação desse tipo. Então, acredito que a bolsa sim está muito barata, mas tem que olhar o que está comprando, né? Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, é, tem uma diversificação, né? E estipule um percentual para cada classe de ativos que você quer, para que você saiba o que você precisa comprar, né? Porque senão a pessoa, ela fala, agora é hora de renda fixa, ela concentra tudo em renda fixa. Exatamente. Mas ela não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais para a carteira dela, né? E aí ela fica cega, poxa, ela já está lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora, ela poderia equilibrar um pouco, né? Então eu acho que basicamente é isso que você, quer dizer, tenha uma estratégia e diversifique o seu patrimônio conforme o seu perfil, né? Você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas o brasileiro, ele investe, ele vai para onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é uma garantia que isso vai se repetir. E via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Quer dizer, você chegou tarde demais. Então é preciso ter também, cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, você está todo mundo querendo a renda fixa? Será que você não tem boas oportunidades no que a manada está fazendo? No contrário do que a manada está fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável, por necessidade. Exato. Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, tem que mitigar ao máximo. A maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, estabelecer os percentuais aí que te deixam mais confortáveis. Em relação, uma pergunta que é básica, em relação ao governo do Lula, né? Que vem toda a equipe dele. E o Haddad, como é que você vê essa gestão desse rapaz? Você vê uma confusão muito grande, né? Cerca a bolsa fiscal, assim, obviamente, veio menos pior do que se imaginava. Então, a bolsa, obviamente, acabou refletindo isso, né? Então, tem muitas mensagens do tipo, nossa, mas esse arca a bolsa fiscal, não sei o quê, veio muito ruim. Eu falei, é ruim, mas veio muito melhor do que se esperava, né? Poderia ter sido muito pior. E agora a gente teve uma MP na calada da noite, né? Tributando o Trusts e Offshores. Então, assim, a condução nesse sentido de reforma tributária, ela não está muito diferente das discussões que nós tínhamos, inclusive, no governo Bolsonaro, né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes já tinha aventurado também fazer uma tributação desse tipo. Então, de novo, eu volto a... Inclusive dos dividendos, né? Inclusive dos dividendos. Que, diga-se de passagem, foi um projeto de lei que não passou, porque ia trazer, assim, outras consequências também calamitosas, né? Então, não é de hoje que o Estado quer aumentar os seus impostos. Não é de hoje, né? Que quer aumentar a arrecadação de uma maneira geral. E esse arcabouço, ele corrobora pra isso. Quer dizer, ele tem grandes incentivos. Afinal, a receita, ela vai estar atrelada com os gastos. Então, eles precisam aumentar a arrecadação pra conseguir gastar. Então, o problema é quanto que... Problema... Não, é problemático, tá? Assim, hoje, lendo materiais, e não sei o que eu tô dizendo, assim, outros economistas, espera-se que o que tá escrito lá não vai ser cumprido. É, aquele negócio. Deixa margem, né, Lu? Pra que o governo gaste mais. Porque, lembrando, o arcabouço fiscal é o antigo teto de gastos, né? Que foi imputado ali pelo Michel Temer. Foi formulado. Foi muito legal, até, pra não gastar desenfreadamente. Só que o arcabouço fiscal, como a Lu falou, tem algumas regrinhas. Por exemplo, poxa, eu posso gastar até mais, se eu arrecadar mais. Então, beleza. Qual é a solução? Foi o que a Lu falou. Vamos aumentar o imposto. Vamos começar a aumentar as tributações, porque daí a gente pode gastar mais. Né? E aí, pode virar uma bagunça, né, Lu? Fala, pessoal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem pra mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis pra aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E, por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? E, por fim, o MDI, que vai mostrar na sua carteira.